Música Fundação Marrem Russo Penetelha acelera a investigação Bacaso Tiro Canegso Venida e Agariuai Balcal Diretor Executivo da Fundação Marrem Nelson Belo Russo Polícia Nacional Timor-Leste Ato acelera o processo de investigação Bacaso Ema Tiro Canegso Venida e a área Agariuai Balcal Nunei Belefo Saiba Público Horiatene Utiliza aquela turleira de recurso e curso Último recurso No momento do acontecimento de Hanebá Ameasas saída pela polícia neve Nunei mosto Polícia usa meio saída ou não Depois utiliza recursos e curso E não precisa de investigação Então, a sociedade civil tem uma recomendação para o caso Gariuai O uso para a investigação é acelera Atene certeza Acelos para o tiro Nunei o processo O ensa e motivação de tiro Nunei o governo Avaliação da instituição PNTL e a instituição militar Ainda não precisa de investigação Também, mas que a investigação precisa ter E uso para acelerar a investigação Tiver lei Constituição Arretele Artigo Ato Sida Atenu Resonem Alinha Ida Totolo No artigo Ato Sida Atenu Resonrito Alinha Ida Totolo Lá Colia Conabé O sistema civil Ato Usa Aquilet Car Armas Mas B A instituição Efe FDTL No PNTL Mas Bele Usa Aquilet Ato Garante Soberania Nação Dada Unê Vitima Nbe Retantiro Transportado Ona B Hospital Nacional Guido Valadares O De Halo Tratamento João Carlos Tomás Soares GMN Tchau